Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook aqui novamente para um bate-papo semanal, antes da gente começar o Testando Demo. Tem Testando Demo de Estes Próquios? Tem, dá pra fazer uns negócios. Vamos conversar primeiro, que eu acho que é importante. O canal Spook Houses, ele é baseado na minha experiência de vida. Não é baseado no cristianismo, não é baseado no espiritismo, não é baseado no judaísmo, não é baseado em ordens esotéricas, é baseado em todos os aspectos das religiões que passaram na minha vida. E as quais eu pincelei, dizendo o que presta e o que não presta, e é real. E aí, então, eu trago pra vocês elucidações com base nas religiões que eu realmente acredito. As quais eu hoje faço parte, porque eu vi realmente muita coisa legal e muita coisa que faz a diferença hoje na vida das pessoas dentro destas religiões mais antigas que o cristianismo e mais antigas ainda que o espiritismo. As pessoas hoje, elas não querem estudar, elas não querem aprender, elas assumem uma verdade absoluta sobre religiões que elas nem dominam, não sabem nada e partem do princípio que aquilo lá é uma verdade absoluta. Ou seja, uma cobra que fala, um homem que veio da bosta, digo, da terra, né, do barro, a mulher que veio de sua costela, um ser inanimado que fala com todo mundo, ou seja, é baseado num castelo ratimbum da vida. E essas pessoas querem arbitrar sobre religiões ou sobre conceitos que elas não dominam. Quando eu saí do cristianismo e fui pro espiritismo, eu fiquei dez anos trabalhando em centro espírita. Eu fiquei dez anos sobre uma doutrina de Kardec, depois eu fui pra Umbanda, fiquei muitos anos sobre uma doutrina da Umbanda e percebi que não era pra mim. E, na verdade, não é pra muitas pessoas. Por quê? Porque são religiões que precisam ainda melhorar muito os seus fundamentos, criar uma versão uníssona das coisas. Sabe, eu acho muito engraçado, porque se vocês pegarem o livro de Kardec, que era um cara da elite francesa, rico pra cacete, preconceituoso e racista, basta ler realmente os livros, o Memória Apóstumas dele e até a revista Espírita, na qual ele coloca realmente os negros como uma raça inferior aos brancos, vocês vão perceber que os mesmos espíritos, então, que fizeram as psicografias dele eram os espíritos que falaram que os negros eram raças inferiores. Então, você já começa numa doutrina baseada no século XVIII, ou seja, muito tempo atrás, que não existia nem mais na França. O espiritismo que nasceu na França morreu lá. Só que quando entra pro Brasil, o brasileiro começa a idolatrar a possibilidade de falar com seus entes queridos, parentes queridos, que faleceram, e não transita somente naqueles que são espíritas, mas os cristãos que dão o pulo de cerca, saindo da sua religião pra ir até um terreiro, ou mesmo pra ir a um centro espírita ali, tentar especular alguma coisa que o pastor ou o padre vão absolutamente contra. Então, eles simplesmente agregam essas religiões sem ponderar, sem entender, sem conhecer, sem estudá-las. Claro, pra você estudar religiões, é muito importante, a gente tem que fazer uma faculdade de ciências da religião. Ciências da religião, hoje, existem poucos cursos de graduação dentro desta área, já que é uma área de pós-graduação. É mais fácil vocês encontrarem ciências da religião como pós-graduação do que como graduação. A Dani, ela tem a pós-graduação em ciências da religião e ela é formada em teologia. Eu vou fazer ciências da religião e estou procurando uma graduação. O problema é estágio, mas eu faço quatro anos tranquilamente. Por quê? Porque a gente tem que entender um princípio que as pessoas não entenderam, que é o seguinte, religiões comparadas. Pra gente entender as religiões e estudar realmente, a gente tem que sentar a bunda na cadeira e fazer um curso. Temos que pegar um curso de pós-graduação ou graduação, seguir o que os outros dizem, comprar livros, estudar, 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 pra daí fazer uma coisa que é religiões comparadas. Eu tenho que entender o que é o espiritismo, eu tenho que entender o que é o catolicismo, tenho que entender o que é o cristianismo, tenho que entender o que é o judaísmo, tenho que entender o que é o hinduísmo e o budismo. Pra depois criar formas de transitar conceitos. A partir disso, eu, transitando conceitos, eu explico pra vocês o que é um obsessor sobre a módica do budismo, já que hoje, dentro das crendices populares, tanto a igreja, que trabalha com conceitos de demônios, tanto os centros espíritas que trabalham com conceitos de obsessores, dentro de uma religião comparada, as coisas são as mesmas. Então, quando eu falo pra vocês que a consciência de Hitler reencarnou, baseado dentro do budismo tibetano, vem em espíritas cagarregra. Não porque ele está preso em Plutão. A lógica racional das religiões comparadas diz, isso não existe. Ninguém tem como provar que Plutão é um planeta prisão. Você vê, não tem nada nos livros de Kardec dizendo que Plutão é um planeta prisão. Não existe isso nas obras de Kardec. Não existe. Se não existe isso dentro do fundamento do próprio Espiritismo kardecista, por que os outros inventam e criam a distorção do próprio Espiritismo? Eu falo pra vocês, vocês querem realmente entender o Espiritismo? Vocês vão comprar o livro dos médiuns, o livro do... Ele tem lá vários tipos de livros. Ele foi reescrito, 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 reescrito. Então tem dos médiuns, tem o livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Não comprem romances espíritas. Romance espírita não serve pra nada. Comprem os livros de Allan Kardec, onde vocês vão ver o papel do médium, o papel dos Espíritos, como se dá o princípio de comunicação baseado no Allan Kardec. Porque outros escritores também trouxeram princípios de comunicação, e nós estamos falando, por exemplo, Arthur Powell, por exemplo, era um puta escritor. O Liderbider, né, ele também escrevia obras incríveis. Existem outras literaturas. E pessoas que transitaram fora do Espiritismo. Pessoas que transitaram dentro de ordens esotéricas e escreveram fatores desse tipo. Ou mesmo, a melhor de todas as escolas, que é o Budismo. O Budismo antes de Cristo. O Budismo antecede toda, toda essa sua religião que você tanto adora. Antecede tudo isso. O Hinduísmo vai até antes, porque o Budismo surge do Hinduísmo. Então, nós estamos falando de escolas anteriores, que traziam conceitos, por exemplo, do karma. O karma não nasceu dentro de um conceito espírita. Nunca. Allan Kardec foi um oportunista. Ele pegou as coisas, juntou num balaio e falou, opa, aqui nós temos, então, uma formação de um enredo para poder comprovar, então, que o que eu estou vendo são Espíritos. Ele trabalhou o contrário. Ele trabalhou, primeiro, eu quero que existam Espíritos. Eu quero que tais consciências sejam comprovadas. Então, eu vou criar uma religião, uma doutrina e princípios baseados em outras crenças para justificar aquilo que eu estou vendo. O Budismo não fez isso. O Budismo, ele parte do princípio, primeiro, do estudo do eu, do não eu, do comportamento do ser humano, do sofrimento, da ausência do sofrimento, como você anula o sofrimento, os caminhos para isso. Depois entram as quatro nobres verdades, para depois entrar outras e outras e outras conceitos importantes, pois não é uma religião travada. O Budismo, ele é completamente flexível ao longo do mundo, ao longo de toda a história do mundo. Os livros de Kardec, não. Eles pararam no tempo. Aqueles conceitos eram de Kardec para o público de Kardec. Morreu na França. Ressurge no Brasil, criando fatores, agregando junto com o cristianismo para poder sobreviver. Então, quando vocês fazem a mensuração, dizendo, ah, porque o Espírita falou isso, o Espírita falou aquilo, quem é esse Espírita, cara? Quem é? Quais são os fundamentos? Quem ele está seguindo? Veja, o Chico não seguia Allan Kardec. Chico não fazia nem parte do Espiritismo, ele só fazia psicografia. A história do Chico Xavier era completamente fora de tudo. E a Federação Espírita foi lá para tentar realmente transformar o Chico em algo comercial. Basta ver Valdo Vieira. O Valdo Vieira viveu com o Chico dez anos. Ele leva o Chico para os Estados Unidos para tentar vender o Espiritismo e não consegue. Os Estados Unidos expurga o Espiritismo brasileiro e devolve o Chico com o Valdo Vieira e com toda a Federação Espírita e todos os seus livros de volta para o Brasil. É só ler. É só estudar. Pegar a biografia dos dois e ler. Não existe planeta prisão. Nunca existiu. O fato é, o Espiritismo que vocês tanto adoram, ele é simplesmente um Espiritismo do conforto. Para que as pessoas acreditem que aquela consciência do Hitler nunca vai voltar. Só que um fator que as pessoas não leram, não estudaram, não aprenderam e não foram atrás, é que nenhuma consciência sabe o que foi. E aí vem todo esse emaranhado, toda essa discussão e toda essa crendice popular movida por pessoas que não têm o menor conhecimento nem da sua própria religião. Imagina saber da religião real, que trata então como a consciência trafega. O Espiritismo não fala sobre consciência. O Espiritismo fala sobre espíritos. O Budismo é a única que não trabalha o conceito do Espírito. E eu trabalho só por quê? Porque eu preciso fazer uma religião comparada para vocês. Eu preciso comparar o Budismo para entender como o cérebro de vocês vai interpretar o que eu estou falando. Se eu falar só de consciência, você vai falar, eu não sei o que é uma consciência. É Espírito, tio Spook. Então eu preciso fazer uma base de comparação. O Budismo não trabalha com o Espírito, ele pode trabalhar com o Alma. Existem textos que falam sobre a Alma. Eu tenho um livro que fala sobre isso dentro do Budismo. É um livro que fala sobre o Karma. Ele fala sobre algumas tradições que realmente falam sobre a Alma. Existem alguns Lamas da atualidade que até aderem ao princípio do termo Spirits, ou Ghosts, que seriam Espíritos. Mas, a grosso modo, toda a literatura budista vai trabalhar com consciência. Toda e qualquer consciência tem o direito de voltar a existir. Mao Tse Tung, Gengis Khan, Fidel Castro, todos têm o direito de continuar existindo. Por um princípio chamado Karma. Eu preciso existir para anular aquilo que eu fiz, para anular aquilo que eu fui, para realmente mostrar ao mundo que eu estou melhorando. Esse é um princípio básico que eu sempre falei no canal. Mas parece que as pessoas sempre querem tirar a azeitona da comida, sempre querem tirar o pepino do sanduíche, né? Porque, assim, eu vou ver o que eu quero. Eu não vou ver o que eu tenho que ver. Veja, eu estou fazendo um curso agora de música do Tiago Toscano, tá? Ele entrou em contato comigo, me ofereceu o curso, eu paguei, comprei o curso. São 1.500 aulas. Cara, tem aula aqui que eu já sei. É óbvio, porque eu estudo música desde os meus 17 anos de idade. Eu tenho quase 50. Tem coisa que eu sei. Eu passo batido. Eu falo, ok, eu assisti a aula, mandei o áudio para ele, para corrigir algumas coisas, para adicionar apostila, para fazer aquilo. Mas eu assisti a aula. Eu sei do que se trata. As pessoas não assistem, e não sabem do que se trata, e depois querem opinar. A consciência de Hitler, assim como a consciência de qualquer outra pessoa, inclusive do Pedrinho Matador, vai voltar. Dentro do budismo tibetano, que é o único que vai trabalhar o conceito de consciência, e como essa consciência gera uma flexibilidade, ou uma reflexão dentro do mundo espiritual, como ela transita, como ela existe, como ela vai fazer para voltar à vida. Todos vão voltar à vida. Todos. É unânime. A questão é quando. Quando eu vou voltar à vida. Então Hitler, ele vai voltar. Já voltou, como eu falei. Ele teve o tempo dele. Ele volta, por quê? Porque é o direito dele de voltar a existir, para cumprir todo o karma dele, anular o karma que foi gerado, e ter novamente a possibilidade de existir numa família amorosa, para dar amor a ele. Uma família que ensine a ele a respeitar, a honrar a vida, a ter novos princípios de amor ao próximo, compaixão ao próximo, para que ele aprenda. Ah, eu te explico, eu não concordo. O problema é seu, não é meu. O problema está em você. A maldade está em você. A ignorância está em você. Porque é o mesmo direito que as pessoas têm. Não se combate o mal com o mal. Você só alimenta o mal. Veja, planeta prisão. Qual que é a maior prisão do ser humano hoje? Ah, está em Plutão. Enfiar no seu Uranus. Não. A maior prisão que existe hoje é o cérebro humano, a mente humana. Como você pensa? A mediocridade dos seus pensamentos. Essa é a sua prisão. Veja, na Índia, por exemplo, tem pessoas que andam nuas e não têm casa. Elas dormem no relento, elas dormem no chão. Aí você passa e fala, nossa, que ser humano pobre. Ele olha para você e fala, nossa, que ser humano ignorante. Eu não preciso de um teto. O mundo é meu teto. Eu não preciso de roupa. Eu já tenho a minha pele. A minha pele é o que me protege. É aquilo que cuida, que zela dos meus órgãos. É a minha proteção do mundo. Você é o ignorante. Esse cara, ele tem um conceito de que o mundo é dele. A mente dele não tem limites. Ele pode ir para qualquer lugar que ele quiser. Ele pode trafegar em qualquer lugar. Ele pode pegar um barco, pode pegar um carro. Ele é livre. A sua mente é que é presa. A sua mente é presa na sua ignorância, na sua burrice, na sua inveja, no seu orgulho, na sua vaidade. A sua mente é a sua prisão. A sua mente é que gera a impossibilidade de você poder se mover, de criar, de fazer, de se colocar desafios. Desafios saudáveis. Não essas imbecilidades que a gente vê na internet, jogando futebol bêbado, enfiando prego no olho, enfiando prego no nariz, essas imbecilidades. Estamos falando de aprender um instrumento musical, fazer um curso de desenho para você aprender a desenhar, fazer um curso de arquitetura em 3D, fazer coisas que realmente fazem você despertar a sua mente para algo novo. A sua mente é a sua prisão. Então, quando o espírito inventa essa alegoria dizendo que Plutão é um planeta prisão, você olha e você fala como a mente do cara é realmente limitada. Então, eu vou para as religiões que trabalham consciência, eu vou para as religiões que entendem a mente, eu vou para as religiões que estudam o eu. Quais são? O budismo. O budismo tem livros só sobre isso. Eu tenho livros só sobre os conceitos do eu dentro do budismo. onde eles vão realmente mostrar para vocês como a mente humana é o fator principal que gera, então, os danos emocionais, gera dano físico. Dentro da medicina budista, por exemplo, a gente corrige a mente do indivíduo, pois a mente é o fator que somatiza as doenças emocionais e físicas. O problema está em como você lida com o seu emocional. Muitas pessoas sofrem por amor, muitas pessoas sentem a pressão no peito, sentem dores de estômago, quando têm a percepção de que acham que estão sendo traídas. A nossa mente é a prisão. Na hora que o Hitler, então, ele tem a possibilidade de voltar, ele voltou. E eu sei onde ele está. Tiz, mas como é que você sabe? Novamente, a ignorância humana. Dentro do budismo tibetano, nós temos uma das famílias, dentro do Vajrayana, chama-se Gelupa. A Gelupa, por exemplo, tem um livro que elucida sobre a clarividência e a habilidade da clarividência em identificar consciências de pessoas que faleceram, identificar onde elas estão no mundo espiritual, quem elas vão ser na próxima vida. Eu tenho esse livro em casa. Eu tenho. Esse livro não vai te ensinar a desenvolver a clarividência antes que você saia por aí na internet, que nem um louco desenfreado. Esse livro só elucida dizendo, existe, check, e mais nada. Então, Hitler reencarnou. Ele não está nem no reino dos infernos, que eu já falei sobre isso. Não está no reino dos Hungry Ghosts, das pretas. Não está no reino dos semideuses, não deuses, nem dos animais. Ele voltou ao ser humano. Sim, ele está aqui. Ah, ele está no Brasil. Ele está na Argentina. Ele está na Bosnia e Urduvina. Ele está em Vladivostok. E Vladivostok sempre foi muito difícil, hein? Mackenzie. Puta, Mackenzie nem se fala, né? Do Dinka. Só quem jogou o War sabe. Eu vou falar onde o Hitler está no próximo vídeo, onde a gente vai atrair as energias do Hitler. E eu vou explicar para vocês como isso vai acontecer. Tá bom? Mas, de novo, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser rigoroso. Porque eu tenho o canal Spook Houses há sete anos. Eu canso de discutir com as pessoas. Eu canso de ficar conversando com as pessoas. Onde eu tento elucidar, mas sempre vem a mesma coisa. Cristão saindo atrás de conhecimento budista, espírita querendo demonstrar que tem razão por meio de especulações, por meio de achismo, por meio de uma doutrina que, novamente, o próprio Valdo Vieira fala, né? É o conforto. O espírita hoje busca o conforto. O dia que eu ver uma psicografia realmente de uma pessoa que está enfurecida, que morreu e que odeia a família, beleza. Porque é só, ah, ele está bem, ele te ama, ah, está tudo tranquilo. Ou quando o Valdo Vieira pegou trinta rascunhos embaixo do braço do Chico Xavier e falou, isso é rascunho? Ele falou, é. Espírito não faz rascunho. Então, assim, existe muita discrepância. Então, por isso que eu saí do Espiritismo. Porque não tem como um acordo, tá? Então, para eles, é aquela verdade deles e acabou. Novamente, falta ciências da religião, falta entender religiões comparadas, falta estudar outras crenças para buscar realmente alicerces e falar que os pariu, eu acho que o que eu estou fazendo está errado. Tá bom? Então, a gente vai fazer a análise do Hitler e a gente vai atrair as energias dele e eu vou explicar como vai ser feito no próximo vídeo. Tá bom? Entendam, entendam. Novamente, um dos melhores professores que eu tive de música, de violino, era aquele que me batia durante as aulas. Ele pegava o arco do violino e me dava uma porrada no ombro e falava, estou mandando você ler a partitura. Eu nunca evoluí tanto num instrumento musical porque eu estudava, estudava, estudava com muita vontade, com muito ódio, chegava em casa e me matava de estudar. Foi o melhor professor que eu tive na minha vida. Eu tocava uma partitura de Bá de 12 páginas, conserto BWV, a milhão, graças a ele. Tocava Tchaikovsky, tocava Sibelius, graças a ele. Então, o melhor professor é aquele que te empurra pra frente de verdade e não aquele que pega na sua mãozinha e tem dó de você. Pensa nisso. Tá bom? Então é isso. Novamente, os secadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado. nacional e internacionalmente, dentro de institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E pra aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por que eu cobro? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Tá bom? Pra aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membro, valeu. Os três encontram isso aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma destas abinhas ali e você vai poder nos ajudar. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.